Paulinha, que quarto aconchegante, tão bonitinho, hein? Bem decorado, tem sancas, quarto com sancas. É interessante, eu nunca dormi num quarto com sancas. Beijo, Paulinha Rodrigues! Daqui a pouco você volta cantando mais aqui no nosso programa. Agora, um quadro polêmico. A gente sempre fica fazendo aquela coisa, né? A sociedade de São Luís, ela tem essa chatice. Eu sempre coloco que existe um conflito moral aqui nessa cidade. Ou você é falso, ou você é mal educado. Não tem como você escolher entre uma das duas coisas. Quando você diz a verdade, você vai dizer que você é bruto, que você é ignorante, babá, que a boca é grande. E quando você tenta tratar todo mundo às plumas, você é chamado de falso. Por isso aqui, não tem que ter coisa, não. Você fala direto e aí todo mundo tem a sua própria opinião pra julgar as declarações. Mas a gente fala mesmo o que pensa. Por isso convidamos este, digamos assim, este catalisador das celebridades locais. A maior página de entretenimento está sob o seu comando, mas ele ainda está no anonimato. Com uma máscara, ele destrói reputações. Estamos aqui trazendo ele, trindo sensacionalista para o 4, Céu ou Inferno! Tá aí! Sensacionalista CLZ pode entrar! Tudo bem, Censa? Como é que você está? Oh, sensacionalista! Censa, você está abomadinho, hein, Censa? Você faz alguma coisa? Você se exercita? Eu estou forte na câmera. Hein? Fica à vontade, pode olhar pra mim. Eu estou me importando mesmo, postando memes, escrevendo notícias. Por isso que o braço está grande, né? Mas me conta uma parada. Você agora está com uma máfia de influencers, né? Você está com uma ganguezinha, não está? Máfia, que máfia? Não estou sabendo. Tem uma parada de jabá de sorteio, tem as meninazinhas lá e tal. A gente está fazendo um sorteio aí, a gente está tendo agora um sorteio de uma viagem pra Geri. Imagina, depois da quarentena, pegar a Geri com a cara aí. É qualidade demais. Não, Geri é bom. Já fui lá uma vez, quase morro. Uma vez eu tomei o Coco Malibu e fui descer aquelas pedras lá, quase que eu me ferro. E também dei dor de barriga lá com aquela cor de cearense. Mas a paisagem é maravilhosa. Sensacionalista SLZ. A última vez que você veio aqui faz uns cinco anos. Cinco? Cinco anos. Sério? A página tem quantos anos? Cinco anos. Então foi, foi no começo, foi no começo que a gente conversou. E eu pergunto, sensacionalista, essa vidinha de influência é legal? Você é feliz com ela? Cara, sou eu, gosto do que eu faço, gosto, gosto muito. E é o que eu recomendo ao pessoal, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente faz bem melhor. Então, eu estou gostando muito. O sensacionalista deu uma reviravolta na minha vida aí. E eu estou gostando dos resultados que estão vindo. Mas você ainda está no Anjo da Guarda? Estou, eu moro no Anjo da Guarda ainda. Tenho família lá e tudo. Sou do Anjo da Guarda. Você conhece a fama de Douglas Pinto? Douglas Pinto, ele mora lá perto de mim. Você conhece a fama dele? Qual a fama dele? De bom filho? Não, não estou sabendo qual é. De bom filho? Ele tem uma fama de bom filho lá no Anjo da Guarda, é? Conta aí. Não, eu estou falando que ele é um bom filho, que ele é um bom rapaz. Ah, entendi. Você é teu vizinho? Vocês se conhecem? Para que eu vou ficar falando? É o vizinho, ele mora no barril lá perto. Está pertinho. Tira logo do ponto. Um abraço, Douglas. Te vi hoje lá na rua do passeio. Ei, agora o sensacionalista vai dizer que ele manda para o céu e o inferno. Mas aquela lista sensacionalista ainda é das pessoas que te apurinhavam naquele tempo? Ainda te apurrinha até hoje? Ainda tem raiva de ti? Cara, não. Muita coisa mudou de lá para cá. E a lista que eu te mandei, eu já até esqueci o nome. Mas vamos ver aqui. A gente desenrola. Vai ser tranquilo. Tem processo ainda correndo contra você? Não tem, não. Então, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, nunca teve processo. A gente já teve processo uma vez. Até entraram, na verdade, tudo, só que não foi ganho. Mas não tem, assim, um processo fechado de fato com o qual eu fui condenado, alguma coisa assim. Não tem. Eu não quero saber de você. E a Sensor Girl? A Sensor Girl é gatinha mesmo, é? A Sensor Girl está em casa, está estudando. Ela é gatinha? Rapaz, nunca eu vi ela sem máscara. Tu acredita? Não, eu não acredito. Estou falando sério. E você faz tudo sem máscara? Oi? Você faz tudo sem máscara com ela? Trabalha, liga e tal? Não, sim. Só trabalho. Ah, só estou perguntando aí. Você nunca viu ela sem máscara? Não, nunca vi. Sensor Girl. Mas você conheceu ela como, hein, Sensacionalista? Cara, a gente é amigo, deixa eu ver aqui. Nem lembro, velho. Não lembro como eu conheci ela, mas amizade é de uns sete anos por aí, sete, seis anos por aí. Faz um tempinho já. Sensacionalista, o maior catalisador de seriabilidades locais e de memes, promoções e fuxicos, tá? Ele tem mais acesso que os portais de notícias locais e agora vai colocar à mesa da gente as pessoas que ele gosta ou que ele é indiferente. No ar, céu ou inferno, com o primeiro nome. É a Alcione. A Alcione de Nazaré, a Marrom. Aí ela tá com o pescoço, agora ela já voltou a ter pescoço. E aí, Sensacionalista? Rapaz, Alcione eu não lembro de ter te mandado esse nome não, que chave. Mandou, cara, Alcione? Tu botou isso aí sem eu saber. Não, tá aí, pô. Você botou. Você manda a Marrom, céu ou inferno. Rapaz, eu vou mandar Alcione. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu gosto muito dela, gosto das músicas mesmo. Tinha coragem? Oi? Tinha coragem? De? Ouviu o CD todo dela? Escuto, já escutei. Ah, claro. Sim, é. Alcione, céu ou inferno. E aí? Eu vou mandar Alcione pro inferno por um motivo. Por quê, cara? Não sei se você já olhou o vídeo dela cantando em inglês. É muito ruim, velho. Não tem como. Ela tem que fazer uma aulinha ali pra ver se... Foi no Faustão ainda. Foi o Matel. Ela meteu o Matel. Ah, eu sou o Mike. É muito bom aquele vídeo. Mas isso é culpa de apresentador miserável que põe um cara pra fazer e aí... Não, você sabe. Faz. Faz que ele é gato. Vai lá e faz. Mas você sabe que esse vídeo, na época, ninguém percebeu isso. Só depois que... Foi, eu acho que foi dois anos depois que a galera foi notar mesmo o inglês ali impecável dela e começou a rodar o vídeo. E teve também um que ela... Nesse mesmo programa, eu tava assistindo, cara. Te juro por Deus. Aí, aí, evidências aí. É, evidências. Esse vídeo não é muito bom. Ela não sabe a letra. É evidência. Eu acho que o Brasil todo sabe essa letra. O senhor gosta de jogar baralho, rapaz. Tu tá até por fora. Adora. Olha o amigo íntimo da Alcione aqui. Sou não, sou não. Mas conheço. É lá do Maranhão Novo. Tem uma casa lá até hoje. Ali perto do... Como é aí? Paz ali? Do Carone. Tá. Ainda bora lá. Posso aparentar dela. Mas Alcione, você manda pro inferno? Só porque ela não sabe inglês? Isso. Vai levar pro inferno. Mas tu que bota ela aí. Mas ela vai pro inferno porque ela não sabe cantar inglês. Tem que aprender aí pra ir pro céu. Tá certo. Esse é o critério, né? Americano do Trump. Donald Trump, como diz nosso amigo ali. Vamos lá. Agora tem mais um nome pra você. No quarto do céu, o inferno. Quem é esse? Quem é esse? Será que é o Andrei Monteiro? Andrei Monteiro. Andrei Monteiro. É ele mesmo. Vai pro céu ou pro inferno, hein, sensacionalista? Rapaz, deixa eu ver aqui. Andrei é meu amigo, eu gosto muito dele. Eu acho que eu mando ele pro céu. Deixa ele no céu lá. Um menino bom, um coração bom. Tem vídeos ótimos. Eu já vi os vídeos de maromba dele. Muito bom, velho. Você tem medo dele ter mais seguidores que você? Como assim? De você criar uma cobra pra te engolir depois? Não, ele... É assim, a gente é amigo, não acredito que vai haver... Como tá falando, aí cobra. Eu acredito que a gente só tem a somar um coto aí. Calma, mas aí ele pega... E que ele cresça, que bata um milhão, dois milhões. Ele pega a fama da sua página, fica mais forte de dar o pé na bunda. Aí ele toma até os seguidores. Ele mostra a cara dele, você não mostra. Não, mas eu tenho que observar, são conteúdos diferentes. Tem contrato assinado disso? Contrato? É? Não, não tem, não. Eu vou até fazer. Você conhece Caim e Abel? Um tá com a pedra do outro por causa de uma ovelha. Imagina por causa de 70 mil seguidores. É verdade. Agora eu fiquei impensativo, ó. É sério, Sérgio, você tá criando uma copa de enguri, cara. Ele vai pro céu ou pro inferno? Manda ele pro céu, é meu amigo. Ele não vai fazer isso comigo, manda ele pro céu. Você já pensou disso, né? Não, nunca tinha pensado. Tudo que botou coisa na minha cabeça agora. Andrei Monteiro, e outra coisa, sensacionalista. A tua relação com o Andrei Monteiro, profissional e de amizade, ela é íntima? Vocês bebem juntos, saem juntos, dormem juntos e tal? Rapaz, ele não bebe, tu acredita? A gente não bebe, a gente só... A gente trabalha, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. A gente fez até uma viagem junto pro Rio, a gente foi acompanhar a Copa América. E aí? Foi, acho que foi ano passado. Quem pagou? Oi? Quem pagou? A gente teve um patrocinal aí, pode falar o nome? Pode. Galera aí do Curso One, pagou, patrocina a nossa viagem lá pro Rio de Janeiro, a gente tinha a Copa América, ele foi comigo. Ajudou, porque ele também trabalha com gravação. Oi? Mesmo hotel. Mesmo hotel, mesmo quarto, mesmo banheiro. Aí a gente fez os vídeos lá, foi bem bacana. Caseiro? Uma experiência boa. Quem quiser saber é acessar X e Jopan. Hã? Nada não, esqueci aqui. Seguinte, ó. Vamos lá agora para o próximo nome. Olha, esse nome já apareceu em quase todos os quadros do Céu e Inferno e ninguém teve coragem de falar desta pessoa. Pelo poder que tem e pelo respeito que nós temos essa grande figura da comunicação e da música local. Coloca da tela o próximo nome do Céu e Inferno. Vamos lá. Eita, meu Deus. Paulinha Lobão. Paulinha Estudo Arte. Lobão, a nossa querida apresentadora do Algo Mais, grande cantora, intérprete e empresária local, proprietária da Nova FM. E aí? Secessora lista, Paulinha Lobão, vai pro Céu ou pro Inferno? Rapaz, agora eu fiquei na dúvida. Não sei se eu arrumo mais confusão com a mulher mandando ela pro inferno ou se eu faço as pazes mandando pro Céu. Seja esperto, garoto. Seja esperto, seja esperto. Verdade, vamos ser esperto. Você não tem nem um senador amigo. É verdade, gostei. Vamos lá, eu vou mandar a Paulinha pro Céu. Opa! Selando as pazes aqui com a Paulinha Lobão. Estamos falando as pazes, estou mandando você pro Céu, Paulinha. Se é uma pessoa com um coração bom, vai pro Céu. Mas ela nunca te convidou pro programa dela? Porque eu acho que combina, pô. A Paulinha é super aberta com essa galera do Mo e tal. Ela tem raiva de você por quê? Onde começou a sua história? Não sei. Eu acho que foi alguns memes que eu fiz com ela, umas postagens. Talvez ela não tenha gostado. Mas se ela quiser me convidar pro programa, aceito o convite. Meu sonho de criança é participar de algo mais. Ela assiste desde pequenininho. Mas você tem que ir no show de calor. Você tem que mostrar algum talento, né? Você vai bater papo. Eu vou lá, eu invento alguma coisa. Olha, eu viro até um Pokémon aqui agora. Estou em cima de uma esfera do dragão aqui. Mas quem que você acha mais gata? A Tati ou ela? Tu pegou pesado agora. Bora fazer o seguinte, bora jogar nos meus stories, a enquete. Quem é mais gata? A Tati ou a Paulinha? Deixa a galera responder. Paulinha ganha. Paulinha ganha. Eu acho que a Tati ganha. Vamos botar. Você acha? Eu acho que ela ganha. Não, porque assim, não sei. E a Tati, ela se manda bem? Se dá bem com você? Cara, a gente já se encontrou pessoalmente, já conversou tudo. Gente boa, eu gosto muito dela. A mãe? Bonita. Com a mãe, eu nunca me encontrei. Vamos lá, vamos fazer essa enquete. Tem o próximo nome do Céu e o Inferno? Manuel Gomes, o Caneta Azul. Parece o espermazinho, é tão bonitinho ele. Fala, fala aí, sensacionalista. Você manda o Caneta Azul para o Céu ou para o Inferno? Rapaz, isso aqui eu não vou nem hesitar em escolher. Manda o Manuel Caneta Azul para o Céu. O cara tem 21 mil músicas. Qual pessoal no mundo tem 21 mil músicas? Não tem, velho. Pode mandar para o Céu. Se tiver algo além do Céu, manda ele para lá também, que o cara merece. Você acha que ele sabe que o pessoal zoou da cara dele? Cara, eu não sei. Porque é um exemplo. Eu vejo nos vídeos dele que ele é muito inocente. Eu não sei se ele sabe que o pessoal brinca e tal. Mas o que importa é que ele está conseguindo colher coisas boas com essa fama que ele pegou, entendeu? Isso é importante. Eu acho que vai fazer muita diferença na vida dele. Eu não sei como era a vida dele antes. Mas eu acho que ele está num momento bom aí. Teve a live aqui. Foi recorde. Foi mais de um milhão de visualizações, né? Mas que é calde a leite, maluco. Pois é, olha aí. O cara é bom. É marinha. Você tem que respeitar. Agora vamos lá. Tem o próximo nome do Céu é o Inferno. Coloca na tela, por favor. Ah, não. Para que eu? Deixa eu de mão. Já me mandaram para o Inferno faz tempo. Só que eu estou indo em pé aqui no purgatório. Por mim não colocava esse nome. Eu acho isso uma puxação de saco. Ou você vai ter coragem de me esculhambar aqui ao vivo. Rapaz, eu não sei. Deixa eu pensar aqui. Danilo, eu vou te mandar para o Inferno. Por quê, cara? O que foi? Não sei. Tu me botou aqui ao vivo. Botou esse pessoal aí só para querer me queimar. Então tá aí. Eu vou te mandar para o Inferno. Estou descontando aqui minha raiva. Muito bem. Pelo menos no Inferno tem Johnny Walker, whisks. E o capeta é vermelho cor-guará. Não é isso, hein? Mas olha, gente. Fala sozinho. Essa é uma brincadeira que a gente faz. Mas, ó. De fato, a gente tem que deixar dessa coisa. E falar. Ninguém tem a mesma opinião sobre as pessoas para sempre. Então pode ser que você faça as pazes. Ou volte, né? De uma arenga passada. Não é porque você disse que não gosta de alguém que você não vai gostar para sempre. Agora eu quero falar do Sessonalista. Que é um grande cara. Que profissionalizou essa história dos influências aqui em São Luís. É uma empresa, cara. É uma empresa mesmo. A página dele. Produz conteúdo autoral, conteúdo próprio. Investe em câmeras, em edição. É um cara bacana. E com certeza aí nesse processo eleitoral ele vai ser muito importante para produzir conteúdo e para botar os fuxicos em dia. Obrigado, Sessonalista. Pelo prestígio, cara. Pela gentileza. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar ao vivo. A fama chegou até fim depois de cinco anos. E vim aqui no Quixaba. Obrigado mesmo. E tamo junto. Sempre que precisar pode chamar. Mas você responde aos directs que a galera manda? Cara, eu tento responder. É muita mensagem. Mas sempre que dá um tempo ali eu respondo. Tento responder todo mundo. E você vende os loots que você recebe? Cara, não. Eu não faço isso, pessoal. Tem que fazer o pack. Mas eu recebo bastante, viu? O pessoal manda mesmo. Por favor, me mostra um isso. Não, não pode. Não pode. Vamos para ali. As inamando lá só para eu olhar. Vou sair mostrando. Não pode. Obrigado, viu, Sessaliz? Eu estou brincando, galera. Um abração. Arroba-se a Sessonalista. S.L.Z. Agora é o seguinte. Depois do quadro Céu e Inferno, eu tenho um recado maravilhoso para dar para vocês. Para falar que depois do intervalo tem muito mais. Segura aí. Já volto. 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 Já volto.